E tem também esse problema aqui que o tempo seco provoca, que é típico desse período do ano, né? Que é queimada. E os bombeiros estão que não aguentam mais chamada lá. E daí é o seguinte, essa fumaça. O tempo seco por si só para a nossa saúde é ruim. Com essa fumaça, então, Jesus amado, quem que aguenta? Coloca aí para nós, por favor. Segundo o Corpo de Bombeiros, desde o início do ano até a última segunda-feira, dia 9, foram mais de 230 ocorrências de incêndios ambientais em Londrina, alguns de grande proporção. No último sábado, o fogo se espalhou rápido na vegetação seca de um terreno da Rua Luiz Leco, zona sul, chegando perto de carros estacionados. Trabalho de mais de uma hora e 12 mil litros de água para conter as chamas. Na segunda, ainda de madrugada, a queimada foi na mata do Marco Zero, zona leste. Para evitar que o fogo pudesse chegar até as casas próximas na Vila Fraternidade, os bombeiros usaram cerca de 10 mil litros de água. E nessa época do ano, as ocorrências aumentam em torno de 50%. Esse tempo seco e a falta de chuva são agravantes. Para se ter uma ideia, durante todo o mês de julho, eram esperados 71,3 milímetros, mas vieram apenas 33. E a última chuva, significativa mesmo, foi no dia 16 do mês passado, 31 milímetros. Como é de praxe, o mês de agosto é o mês que nós temos maior número e quantidade de incêndios florestais. O tempo seco, alto inverno, é o que propicia o quadro perfeito para os incêndios florestais. Entra em contato, já liga o 93, faz o contato, que a gente faz toda a triagem, e a gente faz a triagem para ver se tem situação de necessidade ou não. E muitos casos são provocados, intencionalmente ou não, uma bituca de cigarro ou até mesmo a limpeza do terreno. O ser humano continua sendo o grande causador de desastres naturais, como incêndios florestais. Então fica aí toda a orientação de que é uma situação de crime a gente promover, provocar o incêndio florestal.